Eu sou Wilson, eu sou a Sueli e somos o casal Nossa Vida no Trailer. E hoje pessoal nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do processo da fabricação das nossas janelas anticuriosas para o trailer. E hoje nós vamos estar mostrando um pouquinho do processo da fabricação delas que a gente não gravou no outro vídeo. Mas ela está ficando bacana, gente. Isso é uma janela para o anticurioso, nós damos o nome, né? É. Damos o nome de anticurioso. Então aqui em cima da mesa, a Sueli está colocando a película. Olha pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o material, tá? Esse material aqui é uma chapa de PS cristal. Ela está com uma película aqui que eu vou tirar agora. E ela tem 2 milímetros de espessura, tá? Essa chapa ela é comprada com 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Aí você faz o corte aí de acordo com a tua situação, né? A gente cortou com 60 centímetros de altura, tá? E duas abas tem 33 centímetros e duas com 40 centímetros. E agora eu vou fazer a aplicação da película de Zufilm nessas abas e vocês vão acompanhar aí no vídeo. Vão acompanhando aí, eu vou mostrando para vocês. Então vamos lá para o vídeo, galera. Ó, e a primeira etapa, pessoal, depois que a gente cortou as chapas, a gente vai tirar a película que tem nelas, tá? Ela tem uma película transparente para proteger ela contra riscos. Deixa eu achar a película aqui. Ó, então eu vou tirar essa película aqui para poder fazer a aplicação do Zufilm. Vou tirar só de um lado, tá, pessoal? Para aplicar o Zufilm e depois eu tiro do outro lado. E para aplicar o Zufilm nessas chapas eu vou mostrar um processo super simples, caseiro, fácil e que eu tenho certeza que qualquer um vai conseguir. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um pouquinho de água, pessoal. Ó, mostra aqui, Nilson. Aqui, ó. Um pouquinho de água e um pouquinho de detergente neutro, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de detergente neutro. Ó, só para ele poder fazer uma espuminha. Ó, e é bem simples o processo. Vou molhar. Poderia estar usando borrifador, tá, pessoal? Mas o borrifador está lá dentro. E eu estou longe de onde está o borrifador, então eu vou usar direto no balde mesmo. Mas pode ser o borrifador. E é sempre bom usar uma superfície plana, né, Sônia? É. Nós estamos usando duas mesas de vidro aqui. Só para facilitar, né? Mas você consegue fazer na mesa da tua casa também. Ó, então coloquei um pouquinho da água com sabão. E agora, o segundo passo, eu vou tirar o lime dois últimos. Eu já cortei ele aqui sobrando, tá, para passar um pouquinho de cada lado. E eu vou tirar o lime que vem nele agora. Deixa eu achar aqui. Ele é um pouquinho difícil de tirar. E aqui eu vou precisar da tua ajuda, Nilce. Uma eternidade depois. Ó, pessoal, então a película do filme tem essa camadinha de protetora que a gente vai tirar agora, né? O que vai me ajudar. Aí o importante é não tocar, tá, nessa parte que tem a cola da película. Puxa, Nilce. Isso. Agora você pega na pontinha ali para não girar em cima. Bem na ponta. Ó, pessoal, então agora simplesmente a gente vai soltar, bem esticadinho aqui, ó. Solta, Nilce. Aí é só retirar o excesso de água. Então eu estou utilizando uma espatulazinha de aplicação de zofilme mesmo. Vou mostrar aqui por cima, pessoal. Ó. Espera só um minuto aí que nós estamos recebendo uma visita. Aqui, ó. Ó a visita. Oi, Márcio. O Marcelino. Marcelino, Marcelino, esteve aduentadinho, agora já está bom. Né, Marcelino? Para quem é mais antigo no canal, sabe que o Márcio tem uma alergia, né? O Marcelino tem uma alergia. Do calor, né? Se ele tiver contato com areia ou muito calor, pessoal, ele fica cheio de pipoca, sabe? Que perebinha, né? Que perebinha, né? Né, Marcelino? Sempre aprontando. Ó, pessoal. Então, passei aqui. E agora, eu vou usar um estilete para tirar o excesso. Pode ser que, em alguns casos, a gente precise usar um soprador, tá? Aqui, geralmente, na bordinha, para secar mais rápido, eu uso o soprador. Vai ter que pegar, né? Ó, pessoal. Ele dá uma tiradinha maior, com um pouquinho mais pressão aqui do excesso. E o Nilson foi buscar o soprador lá para mim passar aqui na borda dele, para ele já secar. E não fica bolha. Se vocês seguirem esse processo aí, pessoal, não fica bolha. Bem fácil de aplicar. E olha aí, ó. Ó. Ó, a parte de dentro e a parte de fora. Tá? Aqui ainda está com a película que eu vou tirar. E agora, eu vou fazer o mesmo processo aí nas detrasadas. Só vou aguardar o Nilson trazer o soprador. Mas assim, pessoal, pode fazer tranquilamente, porque ele não fica nem uma bolhazinha. Fica bem perfeito. E é isso aí, pessoal. Vou continuar mostrando mais um pouquinho aí da produção das nossas janelas. Tchau, tchau, tchau. Ó, pessoal. Daí aqui é o acabamento do excesso de Zofilme, né? Segura na pontinha aqui e joga a lâmina do estilete bem renta com a peça de acrílica. Ele faz o corte bem certinho. Aí aqui, ó, tá uma ruguinha. Já vou mostrar para vocês como que tira. Ó. Ó, daí agora, para sair daqui, ó. Dá uma mostra bem pertinho aqui. Ó, aqui, não sei se vocês conseguem ver, tipo, umas ondinhas. Esse aqui agora vai sair tudo no soprador. Ó, para isso que é o soprador, para ele aquecer, tirar a água e já para moldar ali. E a espátula, né? É. Que é uma espátula própria para isso o filme, né? É, essa espátula, onde você compra a película, você já vai encontrar essa espátula. Mostra ela aqui, senhor. Ela tem uma borracha na ponta. Ela é tipo um sacão. Então, já estamos com as nossas acrílicas com a película do Zofilma. Agora, a gente vai fazer a montagem dos perfis lá na janela do trem. E vamos estar mostrando tudo para vocês. Pessoal, nós vamos fazer essa janela da frente, né? A outra janela ficou assim, ó. Deixa eu acender a luz aqui para vocês. Ó, o Marci está deitado aqui na cama, né, Marci? Marci. Vamos deixar a outra igual. O perfil que a gente está utilizando é esse aqui. É um perfil porta-chapa, tá? Que ele dá certinho ali para essas chapas que a gente está utilizando, ó. Aí, aqui atrás, a gente passou uma dupla face da 3M. E daí, a gente vai colar aqui. E daí, o Nilson ainda vai parafusar para ele ficar bem fixo, pessoal. Então, é isso aí. É isso aí, né? Pessoal, a gente já colou o perfil. O Nilson já parafusou. Está parafusando a parte de cima agora. Ele colocou uma aba aqui só para poder fazer o teste, né? Do ajuste aqui da altura. Aqui ele ficou bem justinho na beira da janela, por causa da mesa, né? Que é quando ela levanta. Mas é a janela mais rápida do Brasil. Essa janela é super rápida. Então, é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês, então, um pouquinho aqui como ficou as janelas que a gente fez, né? Para poder estar finalizando esse vídeo também, para não ficar tão longo. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os materiais, pessoal. E os valores também que custam esses materiais para quem quiser estar fazendo, tá? E uma indicação aí de talvez onde vocês podem encontrar aí na cidade de vocês, né? Eu vou virar aqui para mostrar a da cozinha, né? E vocês vão acompanhando aí no vídeo. E não esquece, pessoal, também. Se você está gostando aqui dos conteúdos do nosso canal. Não esquece de deixar um comentário para a gente. Aí a gente vai responder todo mundo. Deixa aquele like. E não esquece, se você não é inscrito, se inscreve agora. E já ativa o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo aí do Nossa Vida no trailer. E aí, pessoal. Então, aqui ficou a janela da cozinha. Esse fio que está passando aqui, pessoal, é o fio da antena da nossa TV. Que o Nilson ainda vai arrumar, sabe? Não deu tempo ainda. Então, ele deixou passando aqui pela janela. E a janela da cozinha ficou da seguinte forma, pessoal. A gente passou um perfil na parte de baixo. Um outro perfil na parte de cima. Nós colocamos um perfil limitador aqui, né? Para quando a janela bater. Agora ela não vai fechar batendo porque está o fio ali enroscando. E essa abinha aqui é a aba fixa, pessoal. Então, a janela abre até o final aqui. E aí, fica esse vão aqui, ó. Fica aberto, tá? Então, quando a gente quer abrir ela, fica esse vão aqui, ó. Então, ficou assim a janela da cozinha. A janela da parte de trás do quarto, vocês já viram, né? Que eu já mostrei no outro vídeo. E aqui, pessoal, é da salinha da frente, né? Que ainda falta colocar só os pegadores ali. A gente já finalizou também. E a gente já aproveitou e já fez a do banheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar esse varal daqui. Para vocês poderem estar visualizando. Ó, pessoal. Então, aqui ficou a janelinha do nosso banheiro, ó. É o mesmo processo, tá? Abre e fecha. Ela trava ali. É, ó. E aquela aba ali é a aba fixa, tá? E aproveitando já que eu estou mostrando aqui a janela do nosso banheiro como ficou, vou mostrar para vocês a clara boia. Que o Nilson já fez a instalação também da clara boia nova aqui do banheiro. Mas a gente acabou não gravando esse vídeo, porque estava bem nublado no dia. A gente também estava querendo logo terminar. Então, a gente acabou esquecendo de gravar, sabe? Esse processo da instalação. Mas eu vou virar a câmera aqui, vou explicar. E vai ficar bem fácil de vocês entenderem como que foi feito. Olha, pessoal. Então, essa é a clara boia que a gente instalou, né? No trailer. Já tinha um alçapão aqui, né? Com a tampa. Mas a nossa tampa, a gente esqueceu de prender um dia. Ela acabou caindo no chão e quebrando. Então, o Nilson fez até um conserto nela, mas acabou não ficando bom. E a gente resolveu aproveitar para trocar a tampa. Aí a gente comprou essa clara boia aqui, ó. No Mercado Livre, tá? Eu paguei R$ 499 nessa clara boia. Ela veio completa, tá? Com o exaustor já. E eu vou deixar também no link aqui para vocês, para quem está reformando seu trailer, né? E tem interesse de trocar. Que ela deu a medida certinha. Essa tampinha aqui é a do acabamento, onde tem a tela mosquiteira, né? O Nilson só teve que abrir um pouquinho mais o buraco no lado de cá, sabe? Porque a tampa que tinha era um pouquinho menor. Ela tinha um arco de alumínio aqui. Aí o Nilson tirou e só abriu um pouquinho. Foram dois centímetros que ele teve que abrir somente desse lado. Aí ela encaixou por cima perfeitamente. E a gente colocou o acabamento por baixo. Aí ficou assim. Deixa eu me abaixar aqui para ver se vocês conseguem ver. Olha aí, ó. E ficou assim. E ela veio com o exaustor, né? 12 volts. Bem simplesinho. Fio positivo e negativo. Você liga ali na tua rede 12 volts. E aqui ela abre, né? O domo dela abre, ó. Tem a manivelinha aqui. E ficou bem melhor, pessoal, do que a gente tinha, sabe? Ficou muito, muito, muito melhor. Ó, então esse é um pouquinho aí da Clara Boy. Assim que o Nilson for mexer na parte... Assim que o Nilson for mexer lá na parte externa do trailer, ele vai mostrar por cima aí como que ficou essa Clara Boy. E esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, ó. Um beijão para você. Obrigada, né? Por estar acompanhando aí os nossos vídeos. E se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, referente aí a essa fabricação das nossas janelas artesanais aqui do trailer, comenta aqui o que vocês ficaram com dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em responder todo mundo. Se vocês também querem ver mais alguma coisa que a gente deixou de mostrar, porque na correria, às vezes, a gente não consegue gravar tudo, né, pessoal? Também comenta aqui, né? E não esquece, pessoal, de deixar um like para a gente, deixa um comentário. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo episódio de Nossa Vida no Trailer! Nossa Vida no Trailer!